Pessoal, eu sou Rogério Correia, deputado do PT. Nós somos aqui na sede do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. Estou aqui na reunião da Executiva Estadual do PT. Vocês estão vendo aí os companheiros e companheiras da Executiva. Ali atrás o Lula, a Dilma e o Pimentel, muito chique, nossa bandeira do PT. E a nossa expectativa é porque o Lula vai agora, às 16 horas, ser registrado pelo povo como candidato a presidente da República. Enquanto o Alckmin, Bolsonaro e essa direita toda está envergonhadamente se colocando como candidato, com apoio dos banqueiros e dos poderosos, o Lula, com mais de 50 mil militantes do movimento social, professores, operários, trabalhadores rurais, está tendo o seu registro lá em Brasília. É o primeiro candidato a ser registrado pelo povo. Isso para que a direita não faça um novo golpe impedindo a candidatura do presidente Lula. E o Lula sendo candidato vai ser para mudar ainda mais o Brasil, mexer nas estruturas de poder que estão apodrecidas, no poder judiciário, no parlamento, na mídia. Vamos fazer reformas importantes que coloquem o povo brasileiro capaz de viver melhor através de uma ampla divisão de renda e de um crescimento e desenvolvimento econômico e social. Então, pessoal, é Lula livre para que o Brasil volte a crescer. Um grande abraço! Lula livre! Lula livre!